Oi Indignades, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do Pride Month e hoje eu quero falar sobre muitas coisas que vocês vivem me pedindo para falar a respeito. No vídeo de hoje a gente vai fazer um ranking dos desenhos mais representativos para a comunidade LGBTQ+. Antes de começar eu queria agradecer os membros do canal a partir do nível Safira, Lazuli, Yatio, Sávio, Ian, Mirazi, João, Felipe, Cauã, Alexandre e Karabink Tube. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz para ser membro e quais são os benefícios de cada nível, cliquem em seja membro aqui embaixo. Bom gente, como eu falei vai ser um ranking, então eu vou falar do menos representativo para o mais representativo, mas todos que estão nessa lista são extremamente representativos. E eu queria fazer alguns avisos antes, eu só vou falar de desenhos que eu assisti, então eu sei que tem outros desenhos como por exemplo The Loud House que não vão estar nessa lista porque eu não assisti, então eu não tenho como falar sobre. E eu também não vou falar sobre The Dragon Prince e The Wild Forever por conta das tretas envolvendo os respectivos criadores. Porque eu acho que não adianta nada você ter um desenho super representativo se você é uma pessoa horrível na vida real. Bom, eu gostaria de começar falando sobre a lenda de Korra, porém a verdade é que o final de A Lenda de Korra só deu a entender que Korra e a Sami ficou juntas. Óbvio que, né, pessoas que tem uma certa percepção que estavam assistindo entenderam, mas o Mike e o Brian tiveram que de fato confirmar que elas eram um casal através de uma postagem e depois através das comics que eles lançaram. Então por mais que esse casal tenha mudado muito a indústria de animação como a gente conhece ela hoje, o desenho em si não é tão representativo assim. E sim o que veio depois do desenho, no caso dos quadrinhos. Então eu vou começar falando de Star vs as Forças do Mal. A princípio Star não parece um desenho tão representativo assim, mas caso vocês não se lembrem, Star foi o primeiro desenho a mostrar um beijo gay, mesmo que tenha sido uma cena de fundo. Isso foi um super bafafá na época, teve um monte de gente reclamando, teve político querendo censurar o desenho. Mas ele também movimentou muito a comunidade LGBTQ+, então a gente pode considerar que ele foi tipo um marco na história dos desenhos animados por isso, não o marco do desenho, o marco histórico. Além disso, no livro Mágico de Feitiços fica bem claro que algumas das rainhas anteriores fizeram parte da comunidade LGBTQ+. Eu já falei um pouquinho disso na minha série de vídeos sobre os saídos de Mewn, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso e vai ser o vídeo do Pride Month da semana que vem, então eu já tô dando spoiler aqui. O segundo desenho que eu vou falar aqui é um desenho que vocês me pediram muito pra falar sobre ele aqui no canal, depois que a segunda temporada saiu, mas especificamente sobre um personagem. Esse desenho é o Vazil e o personagem é o Adam, que é canonicamente gay. Então, gente, tem um motivo pra eu não ter feito um vídeo só sobre isso quando a segunda temporada saiu, e é que ficaria um vídeo muito curto, porque, assim, literalmente, as únicas referências ao fato do Adam ser gay que são mostradas no desenho é a bandeira LGBTQ+, no quarto dele, e a cena em que ele fala que ele é gay. E, assim, honestamente, eu fiquei com a sensação de que eles só fizeram isso porque muita gente queria que o Adam fosse gay, porque, tipo, não teve impacto nenhum na história isso, sabe? Não é que isso seja ruim, tipo, é representatividade, é um protagonista gay num desenho, e isso é ótimo, mas me incomoda que, tipo, dava pra ter feito isso ser mais significativo. Eu, inclusive, tinha certeza que eles iam revelar que o Adam e o Yuri vieram ex-namorados, e isso faria todo o sentido na história que eles apresentaram na segunda temporada, e não, eles só eram amigos mesmo. Então parece que meio que os criadores não tiveram coragem de fazer a sexualidade do Adam ser uma questão mais relevante pra história. Parece que eles só quiseram jogar isso ali e nunca mais falar no assunto, sabe? Então é por isso que esse desenho não tá tão acima na lista assim. Agora, existe um personagem de um desenho do Núvio principal que é canonicamente gay, e que isso foi, sim, muito bem trabalhado ao longo da história, e esse personagem é o Benson de Kipo. A cena em que o Benson fala pra Kipo que é gay é bem parecida com a cena que o Adam fala pro Kai que é gay, e ela veio antes, então capaz que tenha rolado uma inspiraçãozinha ali. Só que isso não fica restrito àquela cena. No último episódio da primeira temporada, o Benson fica com um crush pesado no Troy, que é um dos melhores amigos da Kipo. E pra quem já viu a segunda temporada, e se você não viu, corre pra Netflix, porque ela estreou semana passada, sabe que não fica só ali naquela cena essa questão do crush dele pelo Troy. E, é claro, a gente não podia deixar de citar Hora de Aventura nesse vídeo. Durante muitos anos, a gente torceu pra que Bubblini ficasse juntas no final do desenho, e a gente chegou no ponto de começar a se perguntar se aquilo tava só na nossa cabeça, se era queerbait, em que ia acontecer, e acabou que no final do desenho elas realmente ficaram juntas, com direito a um beijaço naquela batalha final, e agora as duas são namoradinhas fofíssimas, maravilhosas, e vão ter o próprio especial delas no HBO Max. Além disso, a gente tem o Bimo, que é um personagem genderfluid na história, que muitas vezes se refere a si mesmo no feminino, quando ele tá agindo como a futebol. E isso não é uma coisa que fica tão clara, porque só aparece nos episódios isolados. Mas a gente tem momentos em que o Bimo se chama de senhor, depois ele se chama de madame. No geral, ele utiliza pronomes masculinos, mas existem episódios em que ele utiliza pronomes femininos também. Em terceiro lugar do nosso ranking, tá um desenho que eu não vejo muita gente falando sobre, que eu acho, assim, que é sinceramente, porque as pessoas simplesmente dormiram pra esse desenho, e não sabem porque ele é tão representativo assim. E esse desenho é o KKO, Vamos Ser Heróis. Em o KKO, a gente tem vários personagens LGBTQ+. Começando pela Enid, que é uma das protagonistas do desenho. Ela é bissexual e ela termina o desenho namorando a Red Action, que é uma personagem canonicamente lésbica. Os vilões principais do desenho são um casal, sendo que o Professor Venomous é bissexual e o Lord Boxman é pansexual. O desenho tem um casal de dois homens gays, o Geoff e o Nick, e um personagem não binário. Sério, gente, olha quanta representatividade. Eu aposto que vocês nem sabiam que tinha tanta representatividade assim em o KKO. Em segundo lugar do nosso ranking, vocês já devem estar esperando, tá Steven Universe. Se esse vídeo tivesse saído ano passado, Steven com certeza estaria em primeiro lugar no ranking, mas forças maiores fizeram com que ele caísse pra segundo lugar. Sim, gente, Steven tá só em segundo lugar nesse ranking, vamos lá. Steven foi o primeiro desenho animado a mostrar um beijo entre mulheres num canal infantil de televisão e num casamento. Isso abriu portas pra praticamente tudo o que aconteceu depois em termos de representatividade em desenhos. Mas a representatividade de Steven não para por aí. A gente soube através dos comerciais da Dove que Stivone é não binário e intersex. A Peridote foi confirmada como aroace, o Sr. Smiles é gay. E em Steven Universe Future a gente conhece Shep, aquela pessoa que a Sage tá namorando, que se identifica como uma pessoa não binária. Steven também tem uma segunda camada de representatividade que tem a ver com as cores que são utilizadas no desenho. E eu já fiz um vídeo falando só sobre isso, então ele vai estar aqui nos cards e eu vou pedir pra vocês irem lá assistir se vocês não viram ainda. E em primeiro lugar não tinha como não falar sobre She-Ra, né gente? She-Ra é um desenho que literalmente não tem um personagem hétero. Mentira, talvez o Rod Prime seja mais assim, né? Ele é o principal violão do negócio. A própria Noel já disse que é pra assumir que todos os personagens dela são gays até que alguém diga o contrário. E ok, She-Ra não só foi o primeiro desenho a ter uma protagonista lésbica, como foi o primeiro desenho a mostrar essa mesma protagonista dando um beijaço em outra das personagens principais da história. She-Ra era inteiro sobre o relacionamento de Catra Dora, gente. Mas a verdade é que esse desenho já é extremamente representativo desde o começo dele. Em questão de casais, a gente tem a Netos e a Spinerela desde a primeira temporada, os pais do Raqueiro desde a segunda temporada. E a gente terminou com Catra Dora e com Scorpio Fuma. Sim, Scorpio e Perfuma terminaram como um casal. A Noel confirmou isso no Twitter dela. Também foi confirmado pela Noel que o Kyle, a Lone e o Rogério formaram um trisal no final. Então a gente também tem um relacionamento poliamoroso na história. She-Ra também trouxe a primeira pessoa não-binária a utilizar pronomes neutros em um desenho. E essa pessoa é Double Trouble. Cuja voz, inclusive, é feita por uma pessoa não-binária. Então não é só uma questão de fazer personagens assim, mas de dar representatividade pra quem tá por fora também. E a série também tem vários outros personagens que são canonicamente LGBTQ+. A gente tem o Falcão do Mar, que foi confirmado como bissexual pela Noel. Inclusive ele fala sobre um ex-namorado que ele teve. A Hantar é uma mulher lésbica. E o Joel Star, dos irmãos Estrela, é um homem trans. E de novo, a voz dele é feita por um homem trans. Isso é só que foi confirmado pela Noel até agora. Se vocês ouviram qualquer outra coisa além disso, é fake news, provavelmente. Não sei se ela falou mais alguma coisa até esse vídeo sair. Mas, por exemplo, o headcanon de que a perfuma é trans é só um headcanon mesmo. Isso não é canônico. A mesma coisa do Bowl. Porque a Noel disse que ela não escreveu esses personagens assim. Por mais que ela goste muito da ideia e que ela goste que as pessoas estejam se identificando com eles e vendo eles assim, ela disse Eu não escrevi eles assim e eu acho injusto virar agora, na altura do campeonato, J.K. Rowling Ela literalmente falou do J.K. Rowling E falar que eles são uma coisa que eles não eram esse tempo todo. Até porque se eles fossem, eu teria colocado pessoas trans pra fazer a voz deles também. Porque eu não quero que a minha representatividade fique só nas telas. E essa mulher é maravilhosa. A Noel faz tudo, como sempre. Enfim, gente, é isso. Como vocês já devem ter percebido, faltaram muitos desenhos. E a maioria, provavelmente, porque eu não assisti. Mas comenta aqui que outros desenhos vocês acham que são super representativos. Quem sabe mais por frente eu não faça um ranking atualizado aqui no canal, no próximo Pride Month. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.